Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma promoção que está rolando lá no site da Wolf Attack com a mochila M4 de primeira geração que é essa mochila que foi minha mochila de DC por um bom tempo e depois a Wolf lançou então a segunda geração da M4 que eu também já trouxe para vocês então aqui a gente tem a segunda geração da M4 ambas são excelentes mochilas, mas como ainda tem algumas no M4 de primeira geração em estoque além de elas estarem bem mais baratas que a M4 de segunda geração, se não me engano ela está R$100 mais barata do dia 22 de setembro até o dia 6 de outubro na compra de uma mochila M4 de primeira geração com cupom de desconto EDC Brasil aqui do canal que a gente tem a parceria com a Wolf além de você comprar a mochila você já vai ganhar então aí um porta-garrafa pode ser tanto esse porta-garrafa pequeno, que então aqui é para a garrafa de 750ml ou para as antigas garrafas de 600ml da Wolf ou um porta-garrafa maior, como por exemplo esse aqui que aqui ele está com a garrafa de 1 litro, então com a garrafa hexagonal de 1 litro da Wolf mas ele também funciona então com as garrafas de 1,200ml esse aqui é um porta-garrafa com sistema molho então ele tem aqui o sistema modular e você pode utilizar ele então para vir aqui e prender na lateral da mochila como a gente tem preso aqui na lateral da mochila mais fácil mostrar desse lado ali o sistema molho da mochila M4 então no vídeo de hoje eu quero relembrar para vocês o que é, como é então passar um pouco por todos os bolsos dessa mochila essa aqui ela está com um pouch é um organizador da Wolf essa aqui não vem incluso na promoção mas se você quiser você pode comprar separadamente e comentar um pouco também aí das diferenças entre a M4 de primeira e de segunda geração porque não foram então mudanças tão radicais e para quem busca uma mochila então com esse formato e quer pegar uma opção mais barata essa promoção da M4 está bem interessante a principal mudança que a gente tem da primeira para a segunda geração é a questão da segunda geração já vir com o porta-garrafas inserido dentro da mochila então a gente tem dos dois lados esse porta-garrafas isso tem vantagens e desvantagens, é claro eu acho que foi uma mudança boa, eu acho que é positivo ter essa mudança tem gente que prefere sem o porta-garrafas ou tem gente que prefere também ir com o molho aqui até embaixo realmente da mochila então esse é um sistema molho que vem vindo ali até embaixo da mochila para prender por exemplo, pautes organizadores prender faca, prender uma série de itens aqui com o sistema molho que nem sempre vão ficar tão bem presos aqui justamente para a gente ter esse espaço mas... então agora eu vou colocar a M4 de segunda geração aqui de lado e conforme eu for passando para vocês sobre o que a gente tem na M4 de primeira geração eu vou comentando o que mudou entre as duas é claro, além dessa questão dos bolsos de garrafa que eu mostrei para vocês na parte externa elas continuam basicamente com a mesma construção a única coisa que mudou é que na M4 de primeira geração a gente tinha esse forro aqui de PVC enquanto na M4 de segunda geração ele virou aqui um forro então de nylon balístico essa é uma mochila de 30 litros que conta com 3 bolsos então a gente tem esse primeiro bolso aqui na parte de cima esse bolso mais administrativo aqui então ali eu deixo por exemplo bateria externa, deixo ali um carivete suíço preso aqui nessa parte para chaves, a gente também tem aqui o... dá para colocar nessa parte que tem um acolchoado algum material, deixo um pendrive, deixo o cabo ali e... então... no vídeo de hoje eu vou passar mais rapidamente pelas mochilas porque eu já tenho vídeos mostrando todos os detalhes mostrando configurações completas nessas mochilas mas é mais para avisar vocês realmente sobre essa promoção aqui a gente tem essa parte de velcro que você pode colocar um patch então aqui dá para vir e colocar um patch continuando aqui então nesse... nesse outro... esse outro bolso aqui a gente tem um espaço com alguns elásticos aqui a gente tem alguns elásticos aqui está com um porta tourniquete da Desmond esse aqui no caso está com o porta tourniquete que é o Overlord tem o review também para quem quiser conferir lá no site da Desmond também vale o cupom de desconto EDC Brasil mas aqui a gente tem então esse porta tourniquete então... mais fácil tirar o tourniquete do que o porta tourniquete vou ali a caneta mas a gente tem então o porta tourniquete aqui a gente tem minha lanterna uma malcoff aqui a gente tem uma faca da calça isso aqui também é um lançamento muito bacana a calça mini EDC com as talas em G10 lembrando que lá no site da calça também vale o cupom de desconto EDC Brasil mas o foco no vídeo de hoje realmente não é o kit o kit está parecido porque eu mostrei para vocês nas últimas atualizações aqui a gente tem um outro bolso que você consegue por exemplo levar ali bateria de lanterna alguma coisa aqui dá para ter um porta rádio por exemplo dá para levar um kit médico pequeno tranquilamente aqui a gente tem espaço para três canetas tem uma outra... um zíper ali, uma bolsa que vai até embaixo de redinha aqui a gente tem um outro espaço onde dá para colocar a mão e aqui a gente também tem lá atrás esse outro espaço que tem inclusive esse fecho de velcro aqui onde eu deixo a parte de escova de dente então continuando aqui, tinha um bom tempo que eu não usava essa mochila eles comentaram sobre essa promoção então eu montei aqui o kit para utilizá-la um pouco eu acho uma mochila muito bacana nessa cor cinza, se não me engano a única cor que está disponível da primeira geração é nesse cinza abrindo aqui o bolso principal, aqui a gente tem o que eles chamam de alça antifurto que é a ideia, se você quiser você pode prender aqui a parte dos zíperes nessa alça e ir no metrô ou algum ambiente se alguém puxar ali isso aqui você vai sentir que a pessoa está realmente mexendo ali no zíper nas suas costas eu acho legal porque você pode também usar, por exemplo, prender uma caneca prender algum outro tipo de item com esse botão aqui de pressão abrindo aqui a parte do compartimento principal para mostrar para vocês rapidamente uma segunda diferença que a gente tem é que na M4 de primeira geração aqui a gente tem apenas um compartimento enquanto aqui na M4 de segunda geração abrindo aqui a gente tem dois compartimentos então tem um de baixo e de cima, aqui a gente tinha só um aqui a gente também está com a minha jaqueta defense então a jaqueta defense cabe ali a gente tem espaço aqui tem a parte do suporte para camelback que eu deixo então uma fita isolante aqui a gente tem a saída então para entrar ali a mangueirinha para o refil de hidratação e então a gente fechando aqui dá para mostrar para vocês também rapidamente o bolso secreto que a Wolf comenta então aqui na parte de trás da mochila a gente tem esse zíper aqui na parte de trás e aqui ele já vem então já acompanha uma capa de chuva então a gente tem aqui a capa de chuva já no próprio tamanho da mochila e na questão das alças aqui ela tem então essas alças com esse costado semi rígido que tem espaço aqui então para fluir o ar então ele tem uma certa espuma aqui é um costado mais confortável aqui também tem um certo reforço ela não acompanha a barrigueira de fábrica mas tem aqui a questão do espaço para a barrigueira aqui a gente tem a bandeirinha do Brasil e então basicamente é isso a gente tem aqui em cima também os puxadores essa aqui ela já está bem suja ali porque já rodou bastante comigo no dia a dia mas continua a mochila inteira mochila feita em cordura 1000D assim como também é a modelo de segunda geração mas outra diferença que a gente tem que eu lembrei agora da mochila de segunda geração é que ela já conta então com os zíperes da marca YKK enquanto os zíperes da primeira geração não eram da marca YKK mas ainda assim são zíperes de ótima qualidade que eu nunca tive problema com eles então eles correm muito bem aqui mesmo depois de bastante uso aí já da mochila se você já tem a M4 comenta aí o que você acha da mochila eu acho que para quem busca uma mochila realmente em cordura uma mochila bem reforçada está valendo muito a pena principalmente para quem realmente aí está juntando uma grana não está então podendo gastar tanto essa diferença aí dá quase 20% do valor da mochila mais o cupom do canal que dá 5% de desconto mais o 7% de desconto que tem no Pix então é uma mochila que eu acho que está com custo-benefício muito interessante e ela então nessa promoção você ganha esses bolsos de garrafa então ganha aqui ou bolso pequeno ou bolso grande você escolhe na hora de comprar e mostrando aqui um pouco mais em detalhe a questão do bolso é um bolso grande aqui com a fita molho ele tem então 3 partes de elástico de elástico não, de molho mesmo então se você quiser prender outros acessórios no próprio bolso de garrafa você também consegue numa boa aqui ele tem um buraco embaixo e se vocês quiserem ver então vídeos mais detalhados sobre as mochilas, vídeos mais longos aí de meia hora, 40 minutos realmente mostrando tudo que eu levo nelas em detalhes mostrando todos os itens um por um eles já estão lá na playlist da Wolf aqui do canal então eu vou deixar todos os links aí na descrição lembrando que com o cupom EDCBRASIL você tem 5% de desconto pagando no Pix você tem mais 7% de desconto e a promoção pra você ganhar então o porta-garrafa da compra da mochila M4 de primeira geração vai até dia 6 de outubro de 2024 pro vídeo de hoje era isso e até a próxima falou pessoal eu não sei Howl